Oi galera do meu canal, quem tá falando aqui é Kelvin Clive mais uma vez né, vamos aí para mais um vídeo e não se esquecendo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações e dá aquele likezinho gostoso, vamos lá e hoje nós vamos falar de uma coisa que... do tempo da vovó que eu herdei, né rapaz, uma coisa muito interessante, nós vamos ver aqui isso aqui é um... você nem conhece aqui, mãe, é uma bileira que me dava isso aqui, não sei o que... tem uma bateria uma bateria, mas não é bateria de bater não rapaz, isso aqui é interessante que tem... rapaz, isso aqui é melhor que um armário isso aqui tem umas panelas chique, no último aqui ó, embaixo da panela tem uma estampa ele tem um esfregador aqui, rapaz, todo bagulho e gudiganga bota nela, tem uma estampa na panela aqui outra estampa, frigideira, dá para guardar cuscuz rapaz, isso aqui é um verdadeiro guarda bagulho, outras panelas aqui, ele tem uma espateira aqui ó aí tem um outro meio que embaixo aqui também ó rapaz, isso aqui é uma verdadeira necessaire rapaz, se você tem uma avó... rapaz, eu acho que você se lembra se você tem uma avó, quem foi que nunca sentou uma... uma preguiçadeira dessa rapaz, uma preguiçadeira dessa daí que a pessoa... fica preguiçada pois é galera, o que eu quero que vocês fiquem realmente vendo mesmo é porque, rapaz, isso aqui é uma obra de arte os cara que inventou isso aqui ó, tá vendo aí ó, uma alôzão para autos aí que tá curtindo a gente também viu, galera tá ligado viu tô aqui, eu tô sabendo viu, tô sendo mídia, então vamos lá, alô Júnior, vai que dá uma alôzão para tua família rapaz, eu quero só conversar gente também que o negócio aqui é diferente, como a gente né então galera, se inscreve no meu canal, valeu, e esse foi mais um quadro, Kelvin Responde, valeu obrigado